Vamos lá, vamos ver se o pai vai tá mito na ranqueadinha, hein? Como é que tá a imagem, galera? Agora tá bom a imagem, né? Ficou bom, né? Ficou bom nisso. Vamos lá em Murilão, sei de Termite, eu de... De Tertia vai fazer sucesso. Deixa eu ver aqui, é. Beleza de moça. 21h40 aqui em São Paulo. Cusão. Não, o pub eu não jogo no Ultra não, mano. O pub nem muda, cara. Eu já botei no gráfico Ultra aqui na live pra galera. Não tem diferença nenhuma, cara. Tipo... Enfim. Precisamos encontrar a bomba. Vamos ver se eu lembro ainda qual que é a botão que atira aqui, mano. Faz tantos anos que eu não jogo. Tem multis, mano. Tem multis, mano. Ele botou uma mira do lado da outra? Meu, que idiota, velho. O desativador foi protegido novamente. Você localizou uma bomba. Vá até lá e desative-a. Ele botou uma mira do lado da outra, velho. Desligando o dispositivo. BM a caminho. BM. 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 Caramba, o recorte de recorte dá uma sensibilidade diferente. Não é possível que eu não acertei um tiro na cara do maluco, mano. Nossa senhora. Pô, o tanto de tiro que eu dei, não acertei um tiro na cara dele. Caramba, minha sensibilidade é muito ruim, mano. Não dá pra ver agora, né? Tem na direita, cara. Tô achando essa toma na direita, mano. Aí, tem dois aí, mano. Ali tem uma... Tinha uma mira e um... Não sei se era smoke ou era multis, mano. Tinha uma mira e um... Trocando carregadores. Dá uma dronada lá, mano. Drone pronto pra ação. Olha o cara ali, ó. Na janela. Vai no carro, vai no carro. Um agente aliado restante. Cara, tava pior que eu ali caçando a câmera, mano. Mano, o record não... A sensibilidade tava muito alta, mano. Tô acostumado com sensibilidade baixa lá no pub. Vou pegar aquele hook. Deixa eu ver se aqui vai ser melhor. Preciso ver. Eu vou jogar meu colete no chão e vou ver a sensibilidade. Como é que tá, mano? Nossa, tem que dar arrumada, velho. Tava muito, 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 muito zoado. Não sei se tá bom, mano, mas vamos ver. Nossa, olha isso, mano. Não consigo matar nenhum drone. Ó. Meu pai. Caralho. Realmente preciso voltar a jogar Rainbow, mano. Granada frag aí. Dispositivo, avó. Localizaram uma bomba. Preparado pra ação hostil. Aproveite a vista. Coloca arame farbado. Vou mover o espelho. O cara não deu uma dessa, mano. Cadê aí, Tochi? Cadê aí? Preciso de cobertura, recarregando. Preciso de cobertura, recarregando. Ah, não. Ah, não. Nossa, acabou a bala bem na hora. Tem mais que tá ali na entrada, mano. Na esquininha. Tá com pouquíssima vida, velho. Aí, ó. Só pegar ele lá. Ah, mano. Tava com pouquíssima vida, velho. Putz, caralho, mano. Que lixo. Oh, nananá. Oh, nananá. Caralho. Oh, nananá. Oh, nananá. O que é isso? Atirar com a mira? Não sei pra que serve isso, não, mano. Ah, se bem que vai ser em cima agora, né? Se morro de graça. Ah, nananá. Oh, os pedão pra caralho, né, ô? Pedrão. Os pedão com gente pra caramba, mano. Hum, hum, hum. O seu drone achou uma bomba. O seu drone achou uma bomba. Fique alerta, seu drone localizou uma bomba. 10 segundos pra inserção. Hum, hum, hum. 5 segundos pra inserção. A chanta deu uma pecado ali, hein? Vá até a localização da bomba e desative-a. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Não sei nem onde eu já tô olhando, mano. Só plantar, mano. Tô nem aí, mano. Deixa os caras lá. Ele pegou o tatioca do cara, mano. Que cuzão, velho. Que isso, mano. Fico desumilde. Fico desumilde, mano. Lembrando que você gosta de rainbow, mano. Não me julgue porque eu sou ruim, tá? Já. Sou bem ruim mesmo, cara. Faz muito tempo que eu não jogo isso. É, o glass tá bem ruim mesmo, cara. Eu lembro que antigamente ele era melhor, mas... Aquela mira dele ainda é muito apelona, cara. Não, mas 150 não é na época que eu jogava 24 horas por dia, 365 dias por semana. Hoje em dia eu jogo uma vez a cada umas duas semanas. Rui pra caramba, velho. Vini viado, também acho. Bom, você tá falando no quesito de ser ruim, eu concordo. Câmera ativada. Câmera ativada. É carregado! É carregado! Rebando o novo carregador. Vamos aqui, para a ventana, para a janela T4, se te ve Arriba, arriba, arriba Encima Desativador plantado pelos inimigos, destrua ou não? Desativador localizado, livre-se dele Eles estão tudo fora, na direita Direito, direito As caras aparecem com o avajú novo aqui, mano Mano, sem chance, sem chance de jogar Rainbow, velho Rainbow tem que jogar offline, tem que aprender a jogar de novo Uns 10 anos jogando Porque, mano, não faço nem ideia onde estão os caras, velho Meu Deus do céu Meu Deus do céu Saudade, Rainbow Six Mano, torneio de Rainbow Six é difícil, hein, cara Puts, bem difícil, mano Tipo, putz, bem, bem difícil É só torneio oficial mesmo, mano Dificilmente vai ter, tipo Torneio paralelo O drone localizou uma bomba O seu drone achou uma bomba 10 segundos pra inserção Inserção em 5 segundos Um desativador foi protegido novamente Vá até a localização da bomba e desativa Um desativador na desplosão Oh, lararara Ué, essa gente tem, tem down O policia derrubou o desativador O desativador está seguro agora Bomba de cancer preparada Bomba de cancer Preparando o drone de choque Ativando o drone Bomba de cancer ativada Caramba, eu não faço nem ideia, mano Inimigos localizados Drone a postos Alvo localizados 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 E aí, para a esquerda, direita, 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 direita. Aliados eliminaram as forças inimigas. Nossa, que mira ruim, ó. Olha que mira, velho. Nossa senhora, velho. Hashtag vergonha jogar Rainbow, mano. Vergonha. Vai para onde vocês quiserem, mano. Volta para qualquer lugar aí. Ih, Lucas, cuidado, hein. É o capiroto, hein, Fih. A gente fechou sozinha o capiroto chamando você. Mantenha a área e as bombas protegidas. Boa, moleque. Boa, moleque. 7 segundos restantes. Reformunição! Só mais 5 segundos. Mareque, fortalecido! Nova gravação? Ok. Os inimigos localizaram uma bomba. Preparada para combater. Três nasceram ali atrás 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 Três nasceram ali atrás